O atual e o futuro prefeito de Brusque se reuniram hoje na sede da Prefeitura com o objetivo de discutir a transição para o governo de Jonas Pegli a partir do próximo ano, assim como ações a serem tomadas no restante do mandato de Boca Cunha. Vamos falar assim, tanto da Secretaria de Obras como todas as secretarias. É claro que todos sabem que a partir de janeiro nós teremos uma outra administração. E nós já fizemos contato com a futura administração, a nossa equipe de trabalho e a equipe da futura administração. O Boca Cunha, o Reforof, o Kessner não iriam fazer besteira. A soltar ordem de serviço agora só porque eu não vou ser o prefeito a partir de janeiro. Não, nós realmente conversamos com a futura administração, estamos fazendo as coisas com responsabilidade. Aquilo que nós podemos concluir, nós vamos concluir. Um exemplo da Rua Buconviana é uma emenda parlamentar do deputado Serafim Benzon, é um recurso que vem do governo do Estado. Nós recebemos a documentação que poderíamos licitar, entregar ordem de serviço e iniciar a obra. Isso nós fizemos. Há comentários, certos comentários que vêm ou não vêm, mas oficialmente nós não temos nada na prefeitura. Era uma obra importante. Quando vinha as enxurradas lá da Buconviana, vinha pela rua e alagava todas as casas, nós iniciamos a obra. Estamos procurando fazer aquilo com responsabilidade, com urgência e com muito capricho. Então, é uma obra que a gente, não sei se nós vamos conseguir terminar o nosso mandato. Se não terminar o nosso mandato, com certeza, o doutor Jonas irá dar sequência, mas aí eu não vou falar da futura administração. Outra obra que nós fizemos foi a Francisco Sassi, uma parte, que é uma obra que a comunidade já tinha pago X% daquela pavimentação e nós assumimos o compromisso de iniciar aquela obra. Vamos fazer aquela parte e nós terminamos. Outras obras, a gente está dando sequência, mas sim com muito cuidado e muita responsabilidade. A gente se preocupa muito em serem responsáveis. Não seria justo o Boca Cunha e o Rolfo entregar a ordem de serviço do PAC, que muitas dessas obras a Prefeitura tem que dar contrapartida. O dinheiro na Caixa Econômica, ela existe, mas vou deixar, como eu tenho mais praticamente, só mais 30 dias úteis de governo, eu não seria irresponsável a dar ordem de serviço para quatro, cinco obras, que eu tenho certeza que a futura administração terá que analisar a contrapartida. Então, nós estamos fazendo, estamos dando sequência nas obras, naquilo que nós podemos hoje, até final do dia, é realmente tapar alguns buracos na cidade, é patrolar as ruas, que nós já estamos fazendo, e o restante nós vamos sempre conversar com a equipe da futura administração para não comprometer a futura mandatária do município e a própria população. Na entrevista coletiva, ainda foi apresentado o panorama atual da Secretaria de Obras, que teve uma drástica redução nos investimentos, sendo alvo de críticas por parte da população. Olha, como nós recebemos a Secretaria de Obras, dia 6 de junho de 2016, ela permaneceu. Todos sabem da situação financeira que está passando, todos os municípios brasileiros. E a gente tem, repito, muito cuidado, temos que fechar as contas a final do ano, e hoje, segundo informações que obtive em Foianópolis, mais de 60% dos municípios catarinenses não fecharão as suas contas, tendo em vista a baixa arrecadação que sofreram os municípios, os estados e até a federação, nós também não começamos, em junho, a querer fazer tudo. Então, como recebemos a Secretaria, ela permanece. O que nós fizemos foi reduzir realmente os terceirizados e alguns serviços que a gente não iria concluir até a dia 31. E, repito, nada queremos fazer para comprometer a futura administração. Portanto, nós estamos dando sequência na Secretaria, tanto de obras como outras secretarias, dentro da nossa disponibilidade financeira do nosso município. As mais de 800 ruas que necessitam de manutenção e as outras obras pendentes também foram abordadas. Mesmo diante das dificuldades financeiras, a Prefeitura garante que continuará o serviço. Olha, a Secretaria de Obras, é só acompanhar também o nosso tempo. Nós estamos aí agora, uns 10 dias, chovendo. Eu sei que há problema quando chove, nós precisamos de mínimo um dia, dois de sol para poder patrolar as ruas. Isso ocorre. A gente patrola a rua hoje, choveu, sujou o buraco. Aí tem que voltar a patrolar novamente. Mas o tempo, nesses 10 dias, não tem nos ajudado. Tanto é que até outras obras estão meio paralisadas. Mas dentro da nossa disponibilidade, nós já, está aqui o nosso secretário de obra, o Pavan, ele já, hoje mesmo, já estamos patrolando ruas. Amanhã já vamos começar a rua da Fazenda, depois é o Taquariu Sul, todo cedo alto. Mas já iniciamos até a própria manhã, já com o próprio subisco. Acho que o dia até melhorou. Mas nós estamos fazendo esse patrulhamento e tapar os buracos na nossa malha rodoviária, que é asfalto, que quando chove surgem esses problemas. Nós estamos dando esse encaminhamento. Claro, às vezes não dá para atender todos, mas a secretaria está trabalhando. Com as outras secretarias também estão, normalmente. Claro, tiramos um pouco o pé do acelerador, tendo em vista que tem que fechar as contas. E também não vai ser agora em 30 dias úteis que a gente tem que eu vou resolver todos os problemas da cidade de Bruxo. Mas dentro das nossas possibilidades, nós estamos atendendo e iremos atender.